Finalmente, o que muita gente estava esperando foi lançado. Estou aqui com um adaptador wireless USB Wi-Fi 6. Isso quer dizer que você vai conseguir instalar em qualquer computador ou notebook que tenha portas USB 3.0. Estou aqui, por exemplo, com meu notebook antigo, comprado em 2014, que tem uma única porta USB 3.0, só tem acesso à rede Wi-Fi de 2.4 GHz. E vamos instalar, fazer todo o procedimento, fazer vários testes, ver o desempenho. Então, acompanha aí, galera. Seguinte, esse é um tipo de vídeo para você compartilhar. Então, depois de assistir, não perde tempo, já manda para os seus amigos, para aquele grupinho de tecnologia, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Bom, a plaquinha é essa aqui. É um produto importado. Nas minhas pesquisas, eu encontrei apenas duas marcas que fabricaram até hoje. Uma placa USB Wi-Fi 6 e uma delas foi a FEMVI. Eu optei por essa marca porque eu já testei uma outra plaquinha PCI Express, Wi-Fi 6 também, para conectar lá no PC. E eu gostei da qualidade. Então, como vocês podem ver, é um adaptador AX 1800, óbvio que é dual-band, né? Em 2.4 GHz pode chegar aí até 573.5, 574 megabits por segundo. E em 5 GHz até 1201 megabits por segundo. Claro que são velocidades teóricas. Tem OFD, MA e MUMIMO, então vai te entregar, sim, uma baixa latência. Também tem 1024 QAM, isso quer dizer que é mais bits em cada transmissão. E WPA3, o padrão de segurança mais recente. E por falar em segurança, está rolando uma super promoção de um dos melhores antivírus do mercado. Você consegue comprar o Kaspersky Total Security com 40% de desconto. E usando o cupom MAXDICAS, você garante mais 10%. E o melhor, é que se você adquirir esse produto, você vai ganhar 6 meses de VPN grátis. A promoção só vai durar até o final de 2021, o link está aí na descrição. Depois de assistir o vídeo, você confere lá. Em relação à compatibilidade, consigo ver aqui na caixa o que é compatível com o Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10 e Windows 11. O engraçado, daqui a pouco a gente vai ver, é que eles também mandam drivers para Linux e Mac. Infelizmente, eu não vou conseguir testar nesses sistemas, mas tem drive para eles. Abrindo a caixinha, nós vamos ter aqui o adaptador, que eu já vou mostrar. Um guia de instalação, mas assim, é muito fácil, qualquer pessoa consegue instalar. E um CD. Cara, eu tive que usar o CD. Dá para achar os drives na internet também, mas eu não queria perder tempo e acabei usando aí o CD. Olha só o adaptador, a gente consegue fazer isso aqui, fica com duas anteninhas. Bacana demais, sem muitos detalhes, só plugar no USB mesmo. Azulzinho aí, de USB 3.0. Eu vou fazer um teste também, colocando na USB 2.0 e a gente compara os resultados obtidos, beleza? Aqui na caixinha fala alguma coisa de USB 2.0, mas está em chinês, então não entendi. Que é compatível? Provavelmente sim. Mas talvez você não vai ter o mesmo desempenho que você teria na USB 3.0, certo? Bom, peguei a câmera aqui, porque eu acho que vai ser melhor para mostrar. Então, já conectei com o adaptador, certo? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui as configurações de rede. Estou aqui com o Windows 10 instalado, tá? Fiz essa gracinha aí, coloquei a área de trabalho com o Windows XP, alterei o tema, mas beleza. Agora eu vou vir aqui em central de rede e compartilhamento. Venho aqui em alterar configurações, adaptador. E consigo ver que tem aqui a placa de rede, Ethernet, né? Cabo e Wi-Fi. Eu vou desativar Wi-Fi, porque esse aqui é o padrão, né? Qualcomm, o padrão desse notebook aqui, que é um Acer. Vou acessar agora o gerenciador de dispositivos, eu tenho várias opções para isso. Eu vou por aqui, ó. Botão direito, gerenciar. Aqui em gerenciador de dispositivos, eu consigo ver que eu desabilitei, né? A minha plaquinha de rede sem fio daqui do notebook. Consigo ver, ó, que 802.11ax, que é a plaquinha, também não está instalada. O drive dela. Eu estou mostrando os detalhes, mas você nem precisava abrir isso aqui não, tá? Você precisaria sim desativar aqui, ó, a conexão do notebook, caso estivesse funcionando. Às vezes a pessoa tem um notebook e isso aqui nem funciona mais. Então é hora de pegar o CD, ó. Esse notebook até tem entrada aqui, mas eu já fiz um upgrade e coloquei um SSD, né, no lugar do gravador. Mas não tem problema, porque eu tenho aqui, ó, esse gravador. É sujo, olha. Gravador de DVD externo. CD e DVD externo. Eu vou conectar aqui. Já recebi aqui, ó, notificação. Eu vou clicar e eu posso só executar, ó, Auto Room. Deixa eu abrir aqui a pasta para vocês verem. Como eu tinha falado, olha só, tem drive Linux, Mac e Windows. O que é que eu vou fazer, galera? Eu vou disponibilizar isso aqui tudo em download para vocês, num link, tá? Para facilitar. Então eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado. Aí você vai baixar, provavelmente eu vou deixar zipado, é só descompactar, extrair. E aí você vem aqui, ó, Auto Room. Vai abrir essa telinha, você escolhe o seu sistema. Vou colocar aqui Windows. Sim. E já começou a instalação, olha aí. Eu já consigo ver, ó, que é um drive Realtec. E pronto, aí já instalou num clique só. Agora eu vou concluir e reiniciar a máquina. Olha só, bonito não fica não, né? E ocupa um espaço até que grande. Mas imagina aqueles gabinetes que tem USB em cima, né? Ficaria legal, hein? Eu tô fazendo esse teste aqui nesse notebook, que é justamente o equipamento mais antigo que eu tenho. Funcionando aqui, vai funcionar nos outros. Já reiniciou, já tá funcionando, reconhecendo até as redes de 5 GHz que eu não tinha acesso. Mas eu tô esquecendo de um detalhe. Vamos fazer o teste primeiro na plaquinha do notebook, né? Original dele. O que eu vou fazer, ó? Essa aqui é a nossa plaquinha Wi-Fi 6. Eu vou desativar e ativar a outra, padrão do notebook. Então olha só, consigo ver, ó. Não aparece nenhuma 5 GHz aqui. Já conectou aí no roteador. E vamos fazer esse primeiro teste. Meu roteador no momento é o Xiaomi AX3000. E olha aí, não passa de 50 MB. Deu 45 de download. Acho que vai chegar próximo também em upload. 40, praticamente. Vamos voltar de novo lá nos adaptadores. Vocês viram, né? Pra chegar nessa página é só você pesquisar. Pode até vir aqui no iniciar, pesquisar central de rede e compartilhamento. No Windows 11 é um pouquinho diferente, mas é tranquilo de chegar aqui também. Beleza, agora sim, desativei, ativei o Wi-Fi 6. Ó, agora as redes de 5 GHz voltaram a aparecer. Vou me conectar primeiro em 2.4. Pra gente fazer esse teste. Tinha conseguido esse máximo aqui. Vamos lá de novo. E olha isso, galera. 140 MB de download. E a bichinha só piscando aqui, ó. É, muita coisa, hein? Em comparação com a que eu tinha aqui. Quase 150 de download. Aumentou aí quase 100 MB. Vocês têm noção disso? Em 2.4, tá? Olha aí, 125 MB em upload. Agora, vamos lá, conectar aqui em 5 GHz. Digitar a senha. Beleza. Conectado. Vamos lá. Tem que dar aqui pelo menos uns 500 MB, né? Se não for pedir muito, quem sabe até mais do que isso. Olha aí. Caraca, será que vai chegar nos 800? Eu acho que não. Mas, cara, olha essa velocidade. É uma plaquinha AX1800. Roteador é um AX3000. Então, assim, tem banda de sobra, né, galera? O upload também tá subindo. Bom, 739 em download, 502, 503 em upload, mas eu acho que dá mais a upload. Vamos ver de novo. Pô, tô gravando com a câmera aqui porque esse notebook não dá pra gravar a tela com ele, não, cara. Não acompanha a qualidade, não. Fica muito ruim usar um programinha pra gravar a tela. Mas o importante é o resultado, olha aí. Agora sim, upload subiu, ó. Então, caiu um pouquinho em download, mas, ó, upload 748 praticamente. Excelentes velocidades, mas vamos melhorar esses testes? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar o meu smartphone juntamente com o notebook e vou aqui nos cômodos do apartamento, onde eu já tenho o costume de testar, onde eu faço os testes com novos roteadores. E aí eu vou fazer teste com a placa original do notebook, teste com o nosso novo adaptador USB Wi-Fi 6 e teste também com o meu smartphone, só pra gente ter uma noção do alcance que nós conseguimos aqui com esse adaptador. Beleza? Vamos lá. Pensando bem, não faz muito sentido comparar a placa antiga do notebook com o adaptador. Vamos comparar só o adaptador e o smartphone mesmo. Então, antes do alcance, veja que no teste de velocidade máxima, as velocidades obtidas pelo iPhone 11 e notebook ficaram bem equilibradas. Agora, a partir do primeiro teste, longe do roteador, que foi no banheiro lá da suíte, que fica a 9 metros do roteador, aqui eu já consegui ver a diferença desse adaptador USB. Eu denominei aí notebook pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Enquanto lá no iPhone, em download, eu tinha conseguido 331 megabits por segundo, com o notebook foi 432. Upload, que o máximo era 184, agora eu consegui incríveis 449 megabits por segundo. E eu coloquei aqui só os testes na banda de 5 GHz, que eu acho que vai dar pra ter uma boa noção. Aí, partindo pra Copa, que é mais distante, com mais barreiras, o notebook ainda se sobressaiu. Consegui o máximo de 228 em download e 157 em upload. Ah, e claro, galera, não sei se eu falei isso, mas o iPhone 11 também tem suporte ao Wi-Fi 6, viu? Aí fui pra cozinha, falei, pô, aqui é o lugar mais distante do roteador, é o pior lugar de Wi-Fi aqui em casa, e eu não espero muito desse adaptador USB, não. E pra minha surpresa, eu consegui 208 megabits por segundo em download e 138 em upload com notebook. E uma pequena comparação é que no iPhone 11, o máximo que eu tinha conseguido de upload era 55 megabits por segundo. E detalhe que nesse momento, o nível de sinal no notebook estava muito bom. Aí, pra finalizar, fui pra área de serviço, que também tive melhores resultados com o notebook. 305 em download e 210 megabits por segundo em upload. Então veja, em todos os testes de alcance, tanto em download quanto em upload, o adaptador USB da Femvia AX 1800 teve melhores resultados. É, galera, sensacional. Incrível os resultados que eu consegui com esse adaptador USB. Ficaram melhores do que os resultados com os meus smartphones. O Galaxy S20 FE e o iPhone 11, que geralmente eu uso aqui nos testes de roteadores. O alcance que eu consegui com ele é muito bom. Claro que depende também do roteador, né? O roteador que eu tenho aqui tem um alcance muito legal também. E realmente eu fiquei muito impressionado. Ó, mas vale ressaltar que esses valores aí pra você pode variar. Por exemplo, meu notebook, como falei com vocês, ele foi comprado em 2014. Mas ele tem aqui, ó, um core i7 de quarta geração. 4500U. Então se você tiver um processador inferior, pode ser que você não consiga os mesmos resultados. Mas eu tô supondo, não tenho 100% de certeza. Eu não tenho outro notebook aqui ou computador pra testar inferior a esse. E pra quem ficou curioso, se ele funciona no USB 2.0, até funciona. É compatível. Mas como vocês estão vendo aí, eu não consegui passar aí mais do que 300 MB em download. E em upload também eu não consegui passar mais do que 200 MB. Ou seja, você não vai obter o máximo de desempenho que o adaptador pode te oferecer. Aí falando aí do design e construção. Assim, pra notebook não é algo pequeno, né? Então assim, pode incomodar um pouco algumas pessoas. Pra gabinete, né? Pra um computador de mesa vai ficar melhor. É um produto todo em plástico. Até que não é pesado. Então é tranquilo colocar aí na USB. E ele não superaqueceu. Fiz vários testes com o meu. Deixei, por exemplo, o vídeo 4K rolando aqui por um bom tempo. A única coisa que eu achei um pouco estranho aqui no meu. Mas é porque eu não tenho o costume de usar esse tipo de adaptador. Então eu acho que é normal. Ele estando conectado na porta, na hora que eu ligava o notebook, dava aquele som que tava reconhecendo o dispositivo. Como se eu tivesse acabado de conectar ele na porta USB. E aí as redes sumiam, mas com poucos segundos já voltava. Aconteceu às vezes de fazer o barulho umas duas vezes. Mas assim, em poucos segundos ele já ficou conectado e tudo normalizou. Ah, ele tem um botãozinho aqui também. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Eu não descobri pra que serve. Pensei que poderia ser algum tipo de reset, sei lá. Apertei aqui com ele conectado, não aconteceu nada. Se você descobrir, deixa aí nos comentários depois. Inclusive, deixa aí nos comentários também qual foi a sua opinião sobre esse adaptador Wi-Fi. Eu gostei demais, recomendo muito. Até porque ele custa menos de R$200. O meu, se eu não me engano, eu comprei na faixa de R$185. Esse preço pode variar, né? De acordo com o dólar. Foi lá no AliExpress. Já tava esquecendo de falar, né? E o melhor, moro aqui no interior de Minas Gerais. Demorou apenas 15 dias pra chegar. Comprei ele e esse outro adaptadorzinho aqui, que é uma C1300 Wi-Fi 5. Em breve vou fazer um vídeo também. Porque esse aqui é muito barato, muito barato mesmo. Então, dois produtos levinhos, pequenininhos. Passou sem taxa, né? Não fui taxado. Agora, falando desse AX1800. De acordo com os testes que eu fiz aqui, é um produto que eu indico sem sombra de dúvidas. Eu só não posso falar da durabilidade dele. Porque eu recebi ontem, dia 15. Hoje é 16. E eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Se você tiver interesse em comprar. Comprando através desse link, você não paga mais nada por isso e ajuda muito o canal. E o link dos drives também vai estar aí na descrição, tá? E no primeiro comentário fixado. Se você ainda não sapecou o like, aproveita agora. Like e confere se você não tá inscrito. Porque se não tiver, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder as novidades que eu mando aqui toda semana. Me acompanha mais de perto lá no Instagram. A galera lá viu em primeira mão quando eu tava gravando esse vídeo aqui. E postei uns stories lá. Eu tô sempre interagindo com o pessoal lá também. Pra conferir revisão de outros produtos, é só você clicar aqui embaixo. Ou aqui em cima pra assistir o último vídeo do canal. E eu sou o Max e essa foi mais uma dica pra vocês.